Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Hoje vamos falar de avistamentos de OVNIs em Magé, no Rio de Janeiro. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um vídeo que circulou no Twitter mostra um suposto OVNI que teria caído na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro. O caso chegou a ser tratado de forma humorística, virou meme e chegou aos trens e tops. Mas não há registros oficiais das autoridades locais e da aeronáutica sobre algum incidente envolvendo objetos voadores, o que não é nenhuma surpresa. O governo, através da aeronáutica, nega, mas volto a dizer, isso é normal. Sempre foi assim, eles sempre vão negar. É regra, primeiro o governo nega e só depois de alguns anos ele começa a revelar alguns detalhes do ocorrido. O que surpreende nessa situação é que, assim como em outros casos em todo o mundo, o governo sempre se esconde atrás de um exercício militar ou outra coisa do gênero. Em Magé, a prefeitura informou que está se empenhando para conter o avanço da Covid-19 na cidade e solicitou o apoio das Forças Armadas, por meio do Comando Militar do Leste, nas ações contra o coronavírus. No dia 12 de maio, uma terça-feira, justamente poucas horas após as gravações dos vídeos, dois oficiais do Grupamento de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil se reuniram com representantes do governo municipal para tratar de uma possível parceria. O procurador-geral do município explica que enviou um ofício ao Comando Militar do Leste, solicitando apoio para ajudar na sanitização dos distritos e nas barreiras sanitárias. Ele agradeceu ao Comando Militar Leste por prontamente responder a solicitação e disse que a conversa com os dois oficiais foi uma reunião inicial proveitosa, acreditando no apoio da Marinha do Brasil nas ações de combate ao coronavírus. A existência da reunião foi inclusive noticiada no site oficial da Prefeitura de Magé. Não seria muita coincidência o fato de dois oficiais da Marinha Brasileira aparecerem em Magé horas depois do avistamento do óvido? Em um vídeo filmado na Ilha do Governador, é possível ver luzes brilhando no céu com diversas pessoas as acompanhando e reagindo ao que viam. Em uma das gravações, uma pessoa diz que viu uma grande placa do tamanho de um ônibus de quina dentro d'água. Essa pessoa diz que viu também o pessoal local das forças armadas no local. As diversas gravações deixam claro que algo em comum ocorreu naquela região. Mas, e se o OVNI não caiu? Se ele apenas fez um pouso e levantou voo algum tempo depois? Essa tese vem ganhando força especialmente porque as forças armadas vem negando que não há qualquer isolamento na região, como era de se esperar se o OVNI ainda estivesse lá. O nosso colega aqui do canal, Wesley Russell, diz ter visto o episódio de Magé, segundo o relato das testemunhas, idêntica ao avistamento que ele próprio teve na Chapada Diamantina. Ele afirma ter avistado um OVNI descer em alta velocidade, como se estivesse caindo. E depois de algum tempo, o OVNI levantou voo em velocidade hipersônica e sumiu. Baseado na sua experiência, ele acredita que os vídeos que as pessoas filmaram são autênticos. Mas que o OVNI não caiu, e sim, fez um pouso em alta velocidade, igual ele presenciou na Chapada Diamantina. Ele disse também não descartar a possibilidade da queda do OVNI e um possível encobrimento por parte das autoridades, como é de costume, igual a diversos outros casos, inclusive o do ET de Varginha e outros envolvendo o mesmo fenômeno. Uma coisa é certa. Há diversos relatos e imagens que evidenciam que as chances do OVNI ter passado por Magé são extremamente reais. É isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Até o nosso próximo vídeo no canal OVNIs e Fatos Impactantes. OVNI ter passado por Magé são extremamente reais. OVNI ter passado por Magé são extremamente reais.